No Salmo 42, verso 5, diz assim Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus Ou seja, não espera no homem Espera em Deus Pois ainda o louvarei Pela salvação da sua face É natural que a gente fique Com a alma abatida, volta e meia Somos humanos É natural que quando vem as afrontas A nossa alma se abata Se aflinja Mas quando você entregar tudo Nas mãos do Senhor Jesus A sua alma vai ficar em paz A alma abatida Se do minha alma A Deus suplica E não recebes Confiando fica Em tuas promessas Que são muito ricas E infalíveis E infalíveis Jesus virá Jesus virá Ele intercede Por ti, minha alma Espera nele Com fé e calma Jesus de todos Jesus de todos Deus mal e salva E te abençoa Dos altos céus Dos altos céus Porque te abates E te comoves E tendo a calma Não tenhas medo Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Terás em breve Tuas dores vindas No dia alegre Da tua vinda Se Cristo tarda Espera ainda Mais um pouquinho E o verás Porque te abates Corre em alma E te comoves Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cedo Jesus Eu quero ver a igreja Porque te abates Corre em alma E te comoves E te comoves E te comoves Não tenhas medo Não tenhas medo Porque bem cedo Porque bem cedo Porque te abates Porque te abates Oh, minha alma E te comoves Perdendo a calma Perdendo a calma Jesus virá Aleluia Aleluia A CIDADE NO BRASIL